Altcoins 2021, será que 2021 será um grande ano para as altcoins? Fique comigo até o final desse vídeo para que você entenda. Seja bem-vindo ao nosso canal Universidade do Bitcoin. Se você não é inscrito no canal, vai lá agora, clica em se inscrever, aperta também no sininho em todas as notificações. No geral, o YouTube vai liberar para que você receba alguns vídeos. Se você quer receber todos os conteúdos diariamente do nosso canal da Universidade, você tem que clicar em todas as notificações, beleza? Isso vai fazer com que você receba nossos conteúdos diários. E tem muitos conteúdos de alto valor que você pode aprender no seu dia a dia, já começar a dar os seus primeiros passos no mercado de criptomoedas e botar lucro no bolso. Porque lucro bom é lucro no bolso. No vídeo de hoje, vamos falar das altcoins. 2021 será o ano das altcoins? Tenho visto algumas pessoas falarem sobre esse tema. E hoje vamos nos aprofundar um pouquinho sobre isso. Vou falar um pouco da minha visão no nível fundamentalista. E vou falar também da minha visão na questão técnica, pensando em análise gráfica. Então vamos lá. Aperte os cintos e segura, que vem conteúdo bacana aí para você. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, que os últimos três anos foi anos de correção. Anos de baixa para o mercado de altcoins. As altcoins chegaram a cair na paridade BTC em média, em média, entre 90% a 95% do seu valor na paridade Bitcoin. Ok? Na paridade BTC. Vocês tem que entender o seguinte, que o Bitcoin é o rei. Beleza? O Bitcoin é o rei. Inclusive, nós vamos liberar a nossa série Bitcoin, o retorno do rei. Aqui embaixo tem o link para você se inscrever. Ela é 100% online, 100% gratuita. O Bitcoin é o rei. Ok? Agora, isso não te impede de diversificar e aprender um pouquinho mais sobre esse mercado. O que seria altcoins? Altcoins é tudo aquilo que não é Bitcoin. Nós temos o Bitcoin como uma moeda principal no mercado de criptomoedas. E nós temos as altcoins, que seriam as outras criptomoedas. Para você ter uma ideia hoje, no CoinMarketCap, nós temos mais de 7.500 moedas. Eu acho que é isso, 7.700, 7.800, eu não sei mais ou menos. A Agatha coloca aqui o link, coloca a tela aqui do CoinMarketCap e mostra para você. Mas, em média, é isso aí. Tá? Beleza? 7.800, 7.900 moedas hoje em circulação. Dessas moedas que estão em circulação, tirando o Bitcoin, nós chamamos de altcoins. Existem excelentes projetos, ótimos projetos para que você invista no longo prazo. Porém, existe também uma grande maioria que são cheatcoins, são moedas ruins, são maus projetos. Moedas que não vão dar em nada pensando no longo prazo. Agora, se você estudar um pouco mais sobre esse mercado, você vai entender quais são as altcoins que têm bons projetos e você pode estar investindo. Inclusive, no vídeo anterior, que eu falo das 5 moedas que você tem que investir em 2021, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, no final desse vídeo eu vou deixar o link para você assistir, eu falo um pouquinho sobre algumas altcoins que você pode investir no próximo ano. Como é que você vai buscar entender mais, estudar sobre as altcoins? Entra no site CoinMarketCap, beleza? Entra no site CoinMarketCap, lá você clica na moeda que você quer conhecer e lá você pode entrar no site da moeda, entrar nas comunidades, grupos de discussão, ler o white paper da moeda, começar a entender como é que é o projeto, o que traz de valor para a comunidade, quais são os seus diferenciais, se ela vem entregando o que vem prometendo para os seus clientes. Isso é importante para que você possa dar os seus primeiros passos no mercado de criptomoeda. Indo para a parte técnica do negócio, o que a gente aprende no mercado financeiro? O que é o padrão? Se você quer ganhar dinheiro nesse mercado, você tem que fazer o caminho inverso da grande maioria. A grande maioria faz o que? Compra no topo e vende na baixa. Compra no topo e vende na baixa. Você, que é um cabra esperto, não é bobo, está ligado aqui na Universidade do Bitcoin, não fica seguindo o guru de internet, você já viu que toda vez que você segue a manada, você se dá mal. Então você tem que fazer o inverso. Quando ninguém quer um ativo, quando está todo mundo achando que o ativo vai morrer, desde que você tenha feito o seu dever de casa primeiro. Você estudou sobre a moeda, você entrou no CoinMarketCap, deixa eu passar a questão política, né? E aí voltamos, tá bom? É o nosso horário político aqui do nosso canal. A gente grava o vídeo e a gente tem um horário político aqui, alguns segundos que passam os carros de política aqui no escritório. Abre o adeno, tá? Abre o adeno aí. O nosso adeno de hoje é para o horário político. Passou aqui um polit falando altíssimo e entrou aqui no nosso vídeo também, mas beleza. Vamos dar continuidade. Então você vai entrar, fecha o adeno, você vai entrar no CoinMarketCap e aí você pode estudar o ativo. Então você já fez o dever de casa, a partir daí você começa a olhar para os gráficos, entender como funcionam os gráficos. E aí você vai perceber que a grande maioria dessas moedas, dessas altcoins e bons projetos inclusive, caíram entre 90% a 95%. O que vai acontecer no próximo ano? Pode ser 2021 ou pode ser 2022? Em algum momento, esse mercado vai parar e ele vai começar a subir, tá? Porque o mercado de muitas altcoins já está praticamente no fundo poço. O poço pode ser um pouco maior? Claro que pode ser um pouco maior. Por isso que você tem que diversificar. Então diversificação é de extrema importância. Você diversificar. No vídeo anterior das top 5 criptomoedas, eu falo um pouquinho sobre isso. Você tem que diversificar. Você não pode colocar todo o seu dinheiro apenas em um ativo. Você tem que diversificar em 8 ativos, 10 criptoativos, 12 criptoativos e diversificar por áreas, setores e, quando eu falo áreas, é áreas de desenvolvimento e soluções que vai ser entregue na comunidade. Então eu acredito que o mercado está chegando meio que no fundo poço. Se você olhar algumas criptomoedas aí, já estão em algumas semanas já meio que lateralizadas aqui no fundo poço. E elas estão começando a meio que dar uma respirada. Existem duas possibilidades. Elas porrarem para cima de uma vez só. Ok? Ou elas subirem um pouquinho, voltar aqui, fazer um fundo duplo. Fazer um fundo duplo e aí sim estourar para cima. Você que está pensando em longo prazo, você não precisa muito se preocupar em preço de agora. Porque no preço de agora, no curto prazo, ela pode variar 50 para cima ou cair 50 para baixo. Só que se você olhar o custo-benefício desses ativos a longo prazo, vale muito a pena. Por quê? Existem ativos com upside de 1.000%. O que é upside de 1.000%? Você pega ativos, por exemplo, que já valeu 1,50, 1 dólar e 50 e hoje está valendo 15 centavos. Então se você perder, você perde 100% do seu capital. Vamos supor que você botou 100 dólares nessa moeda. Você vai perder 100 dólares. Mas se essa moeda subir, você vai fazer 1.000%. Então se você dividir em 10 bons projetos, igual os cabras que investem, os investidores anjos fazem em algumas startups, você escolhe 10 startups. Se uma der certo, compensa a falha ou a perda de todas as outras 9 que você teve. Então se você escolher 10 bons criptoativos, 10 boas criptomoedas, para o tamanho do upside que o mercado pode lidar nos próximos meses, próximos anos, compensa muito o risco retorno. Se você, por exemplo, pegar 1.000 reais, dividir 100 reais por 10 moedas e aí se você perder, você vai perder 1.000 reais. Mas se você ganhar também, você pode ganhar 10.000 reais, 15.000 reais, 20.000 reais, 100.000 reais. Aí é infinito, porque mercado de criptomoedas, ele é muito diferente do mercado tradicional. Existem moedas que podem subir 2.000%, 3.000%, 10.000%, não tem como você controlar isso. Agora essa perda é controlada. Você vai perder no máximo 100% do seu capital. Então assim, analisando o mercado como um todo, o Bitcoin está tendo grandes altas, vai ter um momento que o Bitcoin vai dar uma estabilizada. Ele vai dar uma estabilizada. Essa estabilizada, existe uma grande probabilidade das pessoas migrarem Bitcoin para altcoins. O fluxo de compra de altcoins começar a voltar novamente, porque por enquanto o fluxo está indo tudo para Bitcoin. E como eu falei, analisando graficamente, elas estão muitas, muito, muitas das criptomoedas estão no fundo posto, no preço muito baixo. Estou falando de bons projetos, não estou falando de shitcoin aqui, estou falando de bons projetos que se desvalorizaram mais de 95%. Então na minha opinião, acredito que vale muito a pena você começar a ficar de olho em bons projetos aí para 2021, 2022, porque com certeza teremos grandes oportunidades no mercado de criptomoedas, falando de altcoins. E analisando o risco e retorno para o upside que você tem em algumas altcoins e o custo de perda que você pode ter, custo-benefício vale muito a pena. E analisando mercado financeiro, analisando probabilidade, você sempre tem que entrar num jogo onde quando você perde, você perde pouco e quando você ganha, você ganha muito. Bem, para hoje eu te agradeço por essa aula, por você ter ficado até agora assistindo esse vídeo. A partir de agora eu vou te liberar mais um vídeo aqui, porque você pode assistir o vídeo top 5, as top 5 criptomoedas, para você já começar a dar os seus primeiros passos. E se você não é assinante do nosso canal, vai lá agora, se inscreva no nosso canal, clica no sininho em todas as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo, coloca a sua opinião. Faz sentido o que eu falei? Você acredita que 2021 vai ser o ano das altcoins? Qual altcoin que você acredita que 2021 vai bombar? Se você tem alguma sugestão de alguma altcoin, coloca aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado, beijo do prof e a gente se fala nos próximos vídeos. Até mais!